Abertura Se sou o bar, Jesus morreu Trabalhando com o valor Vai me transformando, vai me coordenando Aumentando o meu valor E sai cana Então deixa, então deixa, então deixa Deixa o poder de Jesus me amassar Deixa o poder de Jesus me valorizar Adoroçar Faço brincar do lado, o céu não vai entrar Não, 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 tem que ser exemplo certo, então até governar Se eu deixo, eu deixo, eu deixo Deixa o poder de Jesus me amassar Deixa o poder de Jesus me valorizar Adoroçar Faço brincar do lado, o céu não vai entrar Fica no cantinho do lado de fora Vem do céu, tem do céu, tem do céu e não até governar E essa liga não pode? Você é o bar, Jesus é o poder de Jesus Trabalhando com o amor Vai me transformando, vai me coordenando Aumentando o seu valor Você é o seu valor Você é o bar, Jesus é o poder de Jesus Trabalhando com o amor Vai me transformando, vai me coordenando E eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo Eu deixo, eu deixo, eu deixo Eu deixo o poder de Jesus me amassar Me amassar Deixa o poder de Jesus me valorizar 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 Faz o brincar do lado, o céu não vai entrar Não, não, não Tem que ser exemplo Não, não, até governar Se eu deixo, eu deixo, eu deixo Eu deixo, eu deixo Eu deixo o poder de Jesus me amassar Me amassar Deixa o poder de Jesus me valorizar 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 Faz o brincar do lado, o céu não vai entrar Não, não, não Tem que ser exemplo Não, até governar Então, deixe, não deixe, não me deixar Deixa o poder de Jesus me amassar Vai! Deixa o poder de Jesus me valorizar Valorizar Faz o brincar do lado, o céu não vai entrar Não, não, não Tem que ser exemplo Não, até governar Eu deixo, eu deixo, eu deixo Eu deixo o poder de Jesus me amassar Me amassar Deixa o poder de Jesus me valorizar 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 Faz o brincar do lado, o céu não vai entrar Não, não, não Tem que ser exemplo Não, até governar Tem que ser exemplo E sempre a o que é o tema